A CIDADE NO BRASIL 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 Segura, segura. O amor de Joréme Desceu o Jorão aqui a palavra O amor de Joréme Levanta a mão, levanta a mão aí Levanta quando eu quero profetizar Levanta a mão Se tu tem fé, levanta a mão aí O amor de Joréme O amor de Joréme Amém. 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 E agora. É isso aí? Valeu. Segura aí! É só na luta assim, né? Segura aí! Deixa a sua igreja adorar! Deixa, deixa! Não vou tentar mais não! Não vou tentar mais não! Não vou tentar mais não! Eu quero que as pessoas não tenham em caminho não! Começa a adorar e vai! Começa a adorar e vai! Começa a adorar e vai! Porque quando o clima em cima não está tão mais pensando Ele está na luta assim, Santo! 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 Enquanto eles adoraram, a cadeia quebrava! A cadeia quebrava! Então isso eu entendo! Enquanto tu adoraram aqui, cadeias estão quebrando nesse momento! Enquanto tu adoraram aqui, Deus está visitando! Glória a parede! Glória a parede!